Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber se Neon é conta corrente ou poupança é uma dúvida bem comum e por ser uma dúvida comum o próprio Banco Neon já responde na página de perguntas frequentes se a conta Neon é corrente ou poupança. E a conta Neon, pessoal, não é nem conta corrente nem conta poupança, é uma conta de pagamentos. E o que significa isso? Significa que você vai dispor de serviços que são característicos da conta corrente mas também vai dispor de serviços que são característicos da conta poupança. A exemplo, se você deixar seu dinheiro parado, você consegue ter um rendimento, então é uma conta rendeira e isso é característico da conta poupança. Mas também você consegue ter acesso a cartão de crédito, consegue fazer investimento tanto em renda fixa quanto renda variável consegue ter acesso a cartão de crédito, consegue fazer saque na rede de bancos 24 horas que é um parceiro do Banco Neon, já que é um banco digital que não tem caixa eletrônico próprio então tem caixas eletrônicos da rede de bancos 24 horas espalhadas por todo o Brasil onde você consegue, como cliente do Banco Neon, fazer saque e consegue também fazer pagamentos de contas, transferências via TED, via PIX fazer colocar sua conta no débito automático e muito mais. Então é isso aí, a conta Neon não é nem conta corrente nem conta poupança é uma conta de pagamentos onde você vai dispor de todos os serviços que são característicos tanto da conta corrente quanto da conta poupança, tá? Lembrando que no Neon você não vai pagar tarifa, não tem taxa de manutenção, não tem anuidade no seu cartão de crédito você pode sacar seu dinheiro quando você quiser, não tem aquela questão do dinheiro fica preso e é isso aí, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também se inscreve no canal